Fala galerinha, mais uma vez aqui no Norte Bichoperia, gravando o canal de Dança Brasil. Quem procura dança passa por aqui. Bom pessoal, agora a dica do DJ Pedro Pedrada. Ele mandou pra gente fibra do Paulo Moura. Toca aí pra gente, 15 segundos. Não, peraí, 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 peraí. Tocar não, agora olha só. Lembra do quadro, Eles Toparam? Então, lembra que o Franz Rocha topou? Pois é, a gente vai pedir a demonstração aí do Franz Rocha e Patrícia Aguilar. Demonstra pra gente aí, 15, 20 segundos. Vai lá! Olha a dica Pedro Pedrada. É com vocês aí no canal. Tchau, tchau! Obrigado a vocês aí, Franz Rocha e Patrícia Aguilar. Muito bacana, né? Eu pedi só pra eles demonstrarem. E aí, profissional é profissional, né? Ele coreografou um pedacinho. Show de bola, Franz e Patrícia. E aí, o garoto que tá aqui na 올�ida. Obrigado.